Este é um simples comprovante de pagamento que chegou na semana passada por implementar uma técnica do Google Ads Em contrapartida, nós iremos utilizar a inteligência artificial do Facebook Antes de mostrar para vocês como ganhar garantido mais de mil dólares por mês Clica no botão de se inscrever que vai aparecer debaixo desse vídeo Ao lado vai surgir aquele botão de notificação Se certifique-se que esse botão esteja clicado para o Rodrigão aqui Alertá-los sobre as formas mais recentes em ganhar dinheiro online Algo eu tenho para falar para vocês Se vocês não assistirem as etapas ao longo desse vídeo Assistindo o conteúdo pela metade A sua compreensão, o seu entendimento será pela metade E definitivamente resultados como este aqui não serão possíveis Então se comprometam, assiste o conteúdo até o final Outro detalhe, ao finalizar esse vídeo Se sintam confortáveis em consumir todas as explicações Todo o conteúdo que eu faço aqui está contido resumidamente Então se sintam-se confortáveis em consumir a informação Para que você tenha uma potencialidade a mais de aprendizado E outro detalhe, eu sou o único canal no YouTube que deixa o link do suporte gratuito para você entrar em contato Outro detalhe, outro aviso importante Muitas pessoas que não estão se inscrevendo no meu canal Estão absorvendo a informação Gente, não sejam individualistas Em questão de reciprocidade, mete o dedo no like Não custa nada Quando você se inscreve no YouTube Ele vai pegar pessoas parecidas com as suas características de procura Principalmente você que procura, que quer ganhar dinheiro online Talvez uma pessoa semelhante a você esteja procurando uma oportunidade E se assemelha com esse conteúdo Bora colocar o dedo no like Bora ajudar mais pessoas É assim que o mundo gira Outro detalhe, meus amigos Este método aqui Muitas pessoas ainda não conhecem Eu vou revelar para vocês Eu vou entregar para vocês tudo de mão beijada Para que você tenha este resultado Eu tenho uma filosofia de vida O compartilhamento de informação se torna a bênção dobrada Abra o seu navegador do Google Chrome E digita assim Pixel Helper Nós iremos trabalhar com esta inteligência do Facebook Que vai mudar o jogo Principalmente você que se encontra em um deserto sem água E não tem nenhuma possibilidade de ganho Hoje você vai mudar a sua realidade Clica no link que vai aparecer ali O Facebook Helper Eu vou explicar para vocês Não fiquem com medo Não precisa ter nenhuma habilidade Não precisa ter nenhum conhecimento técnico Eu vou pegar na sua mão E vou explicar do porquê nós iremos utilizar O Google Maps com o ID do Facebook Helper Para mim vai aparecer aqui remover Porque eu já tenho já a extensão Isto comprova que eu já estou utilizando Já faz tempo Por isso que eu obtive este resultado aqui Para você vai aparecer adicionar Apareceu adicionar Mete o dedo e instala sem medo Depois vocês precisam se certificar Que este complemento da inteligência artificial do Facebook Esteja ativo Talvez ele esteja assim Cinza Ele não pode ficar assim cinza Você tem que deixar ele azul Porque nós iremos se beneficiar da inteligência artificial Rodrigo, beleza Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você permanecer no seu navegador Escreva aí Google Maps Quando você identificar o link do Google Maps Clique Automaticamente você já será redirecionado para este perfil Eu vou colocar aqui Restaurantes perto de onde eu moro Que no caso aqui é restaurante perto de Osasco Ih Rodrigo Eu já estou cansado de assistir vídeos assim Esta técnica que eu vou mostrar aqui para você com o Facebook Com a inteligência do Facebook Você não viu em lugar nenhum Então se comporta aí no seu lugar Automaticamente o Google Maps Ele me traz por default os principais restaurantes da região Lembrando Este aqui é apenas um exemplo de nicho que você pode trabalhar Isso pode ser levado para outras possibilidades E lembrando Se você ficar até o final do vídeo Eu vou revelar para você a maior empresa que está contratando brasileiros E em contrapartida eu vou revelar este script internacional Para você automatizar o seu ganho Para que você possa ganhar mais que as outras pessoas Que em contrapartida dizem conhecer esta técnica Então eu identifiquei alguns restaurantes Um dos restaurantes foi este daqui Gente, existe as pessoas que compram comida por aplicativos E existe sempre um outro lado da moeda Aonde outras pessoas por curiosidade Querem conhecer mais a fundo As características do negócio Do restaurante ao qual ela está prospectando Por exemplo Na internet quem não é visto não é percebido Principalmente as empresas que desconhecem Esse tipo de tecnologia que eu vou mostrar para vocês Se você clicar aqui Na extensão do Facebook Helper Você vai verificar aqui No Pixel Found Não encontrou o ID Gente, quem não é visto não é percebido Esse ID ele fica implementado em um trecho de código do website A pessoa que constrói o site Ela esqueceu de colocar uma peça-chave Um fator primordial para crescer o negócio E como todos nós sabemos Nós estamos em uma situação caótica Aonde quem não é visto não ganha dinheiro Então nós iremos se beneficiar Agora em contrapartida Eu vou pegar um site aqui que tenha o Pixel Helper Vai ser exatamente esse ID Que nós iremos avisar os proprietários de negócio Mas Rodrigo O que esse ID faz? Qual a importância disso, cara? Gente, visão a longo prazo Pensamento fora da caixa Quando você tem instalado Essa inteligência artificial Automaticamente Todo tipo de ação Que você faz aí Vai ser pego por essa inteligência artificial Toda a sua experiência De você clicar De você pesquisar produtos no Google Ou no YouTube Esse Pixel Ele serve como um espião E a pessoa que sabe trabalhar com essa tecnologia Ela pode criar campanhas publicitárias Eu tenho certeza que você já se deparou com algum produto Ao qual você fez a pesquisa Dentro do feed do seu Facebook Ou dentro do feed do seu Instagram Você foi lá no Google E digitou sapatos Bola de basquete Carro da cor azul E quando você abre o Facebook Coincidentemente Está lá O carro azul E o sapato Que você comprou É exatamente Essas pessoas Estão sendo vistas Agora Para as pessoas Que não tem Esse ID instalado Ela perde Uma grande oportunidade Em pegar As características Das pessoas Que estão visitando O sistema delas E é exatamente Neste meio de campo Que você vai entrar Com este script internacional Lembrando Essa possibilidade É uma das Existem outros nichos De negócios Que sequer As pessoas sabem Que elas podem montar Uma estrutura Junto no Facebook E quando você falar Para elas Olha A sua página Da sua empresa Não está ativada Para o Facebook É exatamente Isso que este script Faz Insere gatilhos mentais Quem não quer Estar na internet Quem quer perder cliente Em plena situação De pandemia mundial Isso vai ser Excelente Para você Rodrigo Mas como que eu faço Contato com essa empresa No rodapé Dos sites Que você vai pesquisar Aqui No Google Maps Todo rodapé De todo site Tem um meio de contato E vai ser justamente Esse script Que eu vou deixar Na nossa língua nativa Portuguesa E na língua nativa Inglesa Lá eu vou mostrar Outras formas De prospectar Clientes internacionais Algo que você Só encontra aqui No canal Motivação Digital Eu pesquisei Um segundo restaurante Também E o cara Insanamente Não colocou O Facebook Helper Eles estão perdendo Uma oportunidade Única Em identificar Quais são As características Do cliente Essas pessoas Que não conhecem Que não entende Da tecnologia Estão perdendo Uma experiência Tremenda Podendo enviar Cupons De um determinado Produto Enviar Cupom Para as pessoas De determinada Região Enfim Rodrigo Como que eu vou Enviar Essa solicitação Gente Prestem Muito bem Atenção Mesmo que você Não tenha Experiência Nós iremos Encontrar Pessoas Que fazem Isso Para você Basta Você Entrar No Fiver E digitar Aqui Facebook Retarget Ads Tem Pessoas Que cobram R$28 R$57 R$28 R$57 R$57 Cerca De 10 Dólares Gente Dá uma Olhada O quanto Que as Empresas Pagam Por Esse Tipo De Trabalho Olha Isso Aqui Quanto Custa Anunciar No Facebook Em média 200 A 800 Dólares Em anúncio E como Você Vai Prospectar Clientes Que não Se beneficiam Desta Tecnologia Meus amigos Você pode Vim aqui No Fiver E Terceirizar Esse Tipo De Trabalho Porque Você Sabe O quanto Já Custa Para As Empresas Você Pode Fazer Uma Negociata Você Pode Prospectar E Lembrando Você Não Vai Ganhar Dinheiro Rápido Você Vai Ter Que Pegar O aprendizado Ali Do Seu Cotidiano Não Vale Prospectar 10 15 20 50 Você Tem Que Prospectar Uma Massa Expressiva De Pessoas Nós Iremos Falar Da Empresa E O Teste Paga O Teste Funciona Como O Teste Você Vai Ganhar Dinheiro Online Hoje Olha A Quantidade De Projetos Que Essa Empresa Tem Me Enviado Diariamente Em Dote Eu Vou Explicar Esmiuçadamente Dentro Do Meu Blog Olha A Quantidade De Dinheiro Que Uma Dessas Pessoas Está Ganhando Olha Isso Daqui É Dinheiro Para Você Quer Mais Vamos Mais Obrigado Victor Ontem Assisti Ao Seu Vídeo Pela Tarde E Já Fui Chamado Pela Samsung Outro Rapaz Muito Bom Victor Fui Chamado Para Samsung Nós Temos Uma Quantidade Expressiva De Pessoas Trabalhando Para As Principais Empresas Internacionais Vocês Precisam Acreditar Que O Teste Funciona Para Que Você Comece A Gerar Uma Renda Extra Diariamente Semanalmente Ou Vitalícia Me Chama No Suporte Vai Fazer Parte Da O Teste Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau